Fala seus lontra, boa tarde! Galera, tô passando aqui só pra agradecer aí a 100 inscritos do canal aí Pra falar que eu tô muito feliz, agradecer mesmo de coração Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí A cada lar, cada família, que Deus possa suprir todas as necessidades de vocês Tanto espirituais como materiais E agradecer de coração mesmo Tô aqui na estrada rural Que Deus possa abençoar, viu? E a gente não faz vídeo aí meio direto aí Porque trabalha a semana inteira, né? Então a gente só tem tempo pra pescar no final de semana mesmo Agradecer aos novos amigos pescadores aí que fiz aí por causa do canal E agradecer pela força também Gente, fiquem todos com Deus Obrigadão, viu? Até final de semana, viu? Final de semana tem mais vídeo, viu? Pescaria ajeitada, de barranco Isso aí, galera! Tamo junto!